Música É cabra verdadeiro, faz tempo pra falar Ele é paraíba, tá em primeiro lugar Vou lhe parabenizar, foi aquele sorriso A Ariana aqui, o lá prefeito do lugar Viemos a jogar, aí do deputado E a festa do município, nós vamos apresentar Manhã de calor, amanhã de calor Manhã de calor, 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 calor Olha aí, eu vou descindo, a gente, a gente Olha a cara da prefeita, o maior alegria É uma simpatia, ela é espetacular Uma prefeita linda, nasceu pra trabalhar Administrar, tudo ela ajeita Pra nós, a melhor prefeita nos patriciar Manhã de calor, amanhã de calor, calor, calor Viva o Valdezinho!